Oi gente, eu sou a Camila, eu sou aluna do curso de História da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, e eu vim contar para vocês um pouquinho do resultado da Bolsa de Iniciação Científica vinculada ao projeto Arquivos Marginais, do qual eu faço parte desde 2016. E eu gostaria de apresentar para vocês quem faz parte do projeto junto comigo, começando pela coordenadora do projeto, a professora doutora Viviane Trindade Borges, que fundou o projeto em 2011, a Carolina De Vici, que entrou em 2014, eu estou desde 2016, a Maria Eduarda, que entra em 2019, a Grace, que entra um pouquinho antes da pandemia em 2020, e o Matheus, que entrou no início desse ano. Então, sobre o projeto, ele é fundado e vinculado ao Laboratório de Patrimônio Cultural, o Labpac, na UDESC, desde 2011. O projeto Arquivos Marginais tem como objetivo salvaguardar o acervo imenso de prontuários da Penitenciária de Florianópolis. Esses prontuários estão localizados no Instituto, fazem parte do acervo do Instituto de Documentação e Pesquisa em Ciências Humanas, o IDCH, na FAED. Todos esses documentos foram doados à Universidade do Estado de Santa Catarina, e eles retratam toda a vida encarcerada de mais de 4 mil pessoas que passaram pela penitenciária desde o início dos anos 30, que foi quando ela inaugurou, até a década de 80. E é com base nessa documentação, que tem fontes inesgotáveis de pesquisa, que o grupo atuava de maneira presidencial antes da pandemia do vírus da Covid-19, que nos colocou, e a gente ainda permanece em situação de um isolamento social. E nesse sentido, a gente, impossibilitado de acessar o acervo e de se reunir, buscou outras maneiras de dar continuidade ao projeto. Uma das encontradas foi expandir o que a gente produz para as redes sociais. E aí está a gente numa reunião antes de apresentar o projeto. E para isso a gente começou a fazer uso do estudo da história pública, entender como é que a gente podia se utilizar dela e da difusão de conhecimento para expor o que a gente estava fazendo. E aí a gente entende que a história pública permite um diálogo interdisciplinar com a comunidade, ela promete também uma difusão de um conhecimento histórico, científico, para um público mais amplo, e permite que a gente entenda outras histórias também, expande o diálogo da nossa própria noção de história para outras pessoas, para com outras pessoas. E é então que a gente, tendo como foco principal a discussão e a problematização sobre patrimônios e passados difíceis, de histórias de vidas infames, com abordagem metodológica que beira a história pública e a história do tempo presente, que a gente busca levar esse conhecimento sobre as fontes históricas para um público amplo, que não seja necessariamente composto só por historiadores. E é então que a gente decide criar um perfil no Instagram e também um podcast. O Instagram foi uma das atividades, e a gente tem uma frequência de postagem quinzenal, onde nos cards, no feed, a gente fala sobre um tema maior, e nos stories a gente indica leituras, filmes, documentários, podcasts, às vezes posta algumas curiosidades, algumas outras temáticas que a gente falou no feed e quis abordar com um pouquinho mais de profundidade nos stories. Mas o que interessa nessa apresentação é realmente as histórias marginais, que ainda na intenção de continuar com as discussões que a gente fazia sobre os prontuários no campo da história do tempo presente, ligado também às outras instituições que lidavam com pessoas estigmatizadas, como a Hansenias e os hospitais psiquiátricos, a gente usa dentro do projeto. Para além disso, as escritas de si, que eram cartas que estavam retidas nos prontuários, que podiam ser enviadas ou recebidas, mas por algum motivo elas acabavam dentro da documentação que a gente tem. E também de pedidos de perdão, que eram enviados para autoridades locais e por vezes até para o presidente da república. É uma coisa mais frequente no governo do Vargas, mas acontecia. Lendo e analisando toda essa documentação, a gente decidiu então criar o Histórias Marginais, que é um podcast roteirizado e produzido durante esse período da Bolsa de Iniciação Científica e também coincidindo com o isolamento social. E os episódios foram então escritos partindo de alguns prontuários selecionados que permitem a gente de entender como funcionava e como ainda funcionam algumas coisas da penitenciária de Foranópolis. E a gente montou ele em formato de storytelling, é uma narrativa, buscando dar ênfase às histórias dos sujeitos marginalizados pela sociedade e que podem vir a ser esquecidas pelo tempo. Então a gente busca que esse projeto consiga passar as barreiras da universidade, que ele chegue em outras pessoas, já que a gente vai discutir temas como patrimônio e passados difíceis para além da vida no cárcere. Por fim, tendo como principal foco durante esse período a produção dos podcasts, a gente pôde concluir a importância de se falar sobre essa realidade de pessoas encarceradas durante os quase 50 anos de documentação que a gente tem em mãos, de que forma a gente pode observar as reverberações nos dias de hoje e considerando principalmente que a gente vive esse contexto atualmente. Então é isso, eu gostaria de agradecer os meus colegas do projeto, o Matheus, a Maria Eduarda, a Grace, a Carol e também a professora Viviane. Eu apresentei para vocês um pouco do que está escrito no meu resumo intitulado Histórias Marginais, a criação de um podcast sobre os detentos da penitenciária de Florianópolis. Mais uma vez, obrigada. E é isso. Tchau.